O Partido Popular Europeu nomeou o italiano Antonio Tajani na terça-feira para ser candidato à presidência do Parlamento Europeu, uma posição vaga e cobiçada após o anúncio do partido do socialista alemão Martin Schulz. Além de Tajani, três deputados do Parlamento Europeu são também candidatos a esta primária no Partido do Direito, o ex-ministro francês Alain Lamassur, o irlandês Merit McInnes e o esloveno Alos Peterele. Obrigada.